Diretamente é... Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o Paiva, é o Kevinho Aí Aladim, gênio dos bitch Cê acredita? Pra que você quer ficar assim? Cê motivou, me dá um sorriso baby Oi, me bloqueia do nada Toda vez sua foto sumindo Faz carão ficar brabo aí Vejo não tá me seguindo Nem vem brigar Pagando raiva assim Faz de difícil Mas sei que tu quer sentar pra mim Na hora da raiva me ignora Mas depois liga e implora Sabe que tem o coração do Kevin Dá uma sentada que passa Ignora e faz fumaça Deixa de lado essa mágoa Mas se resolve lá em casa Ela me arranha, me xinga Me ama, ela é bipolar Eu vou na manha Seu corpo decifro eu vou explorar Todas as curvas Todos os traços Deixe me amar, sus Hoje eu que tô do seu lado Pra que você quer ficar assim? Cê motivou, me dá um sorriso baby Oi, me bloqueia do nada Toda vez sua foto sumindo Faz carão ficar brabo aí Me vejo não tá me seguindo Nem vem brigar Pagando raiva assim Faz de difícil Mas sei que tu quer sentar pra mim Na hora da raiva me ignora Mas depois liga e implora Sabe que tem o coração do Kevin Dá uma sentada que passa Ignora e faz fumaça Deixa de lado essa mágoa Mas se resolve lá em casa Ela me arranha, me xinga Me ama, ela é bipolar Eu vou na manha Seu corpo decifro eu vou explorar Ela me arranha, me xinga Me ama, ela é bipolar Eu vou na manha Seu corpo decifro eu vou explorar Todas as curvas Todos os traços Beijo e amassos Hoje eu que tô do seu lado DJ Aladdin O Gênio dos Beat O Gênio dos Beat